Aê, tô aqui no bar vendo o jogo, né? Embrazando, chamuscado, Botafogo faz 1x0, a gente como? Bêbado! A emoção vai lá em cima, nas alturas, falei, doidão, doidão! Se o Botafogo fizer o segundo, vou descer uma caixa de cerveja por minha conta aqui! Porra! 2x0, Botafogo, tive que mandar riar uma caixa de cerveja! Aí, o que aconteceu? Vem flamenguista, vascaíno, tricolor, tudo bebê, tudo bebê! Não fuga-se, 2x0, fogão, tô ligando pra nada, entendeu? Tô nem aí, todo endividado, a conta de água eu não pago desde março, desde março, quer acedar e bate palma lá em casa, aí o Botafogo acaba o primeiro tempo! 2x0, eu felizão, pagando cerveja, grandão, fortão, começo, segundo tempo, gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Ah, vai tomar no cu, porra! Botafogo tá iludindo mais que o BRT, porra! Vem arrumadinho, bonitão, mas o ar não funciona, o botão aquece! Entendeu? As portas não abrem, não fecham, e o Botafogo, porra, me iludiu! Fez eu pagar cerveja pra mulombo beber, pra vascaíno, pra tricolor, e eu todo fodido, endividado! Time filha da puta, porra! Tá iludindo mais que o BRT!